Olá, muito boa noite, que Deus abençoe você e também a sua família, que quem fala é o seu amigo pastor José Carlos. Nós vamos agora nos preparar para a oração da noite. Quero mandar uma boa noite para você que ora comigo aqui todos os dias e também uma boa noite especial para todos os inscritos aqui no canal. Você que não é um inscrito, peço para você antes da oração, clicar aqui no botão abaixo do vídeo e inscrever-se. A partir do momento que você se inscreve no nosso canal, você se junta a milhares de pessoas que estão sendo abençoadas com as orações que são colocadas aqui diariamente. Faça isso, eu tenho certeza que você vai gostar. Acione também o sininho, todas as notificações, para você não perder nenhuma oração que colocarmos aqui. Antes da oração, nós temos um versículo da palavra de Deus para meditarmos no nosso coração nessa noite. Salmo 18, versículo 48, que diz, Tu, ó Senhor Deus, fazes com que eu vença os meus inimigos. A nossa oração da noite será justamente para que Deus te dê a vitória sobre todos os seus inimigos. Vamos orar? Fica comigo aqui até o final dessa oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, é no nome do nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, que agora nós unimos a nossa fé para buscar o Senhor nessa noite. Aqui estamos juntos, eu e essa que todas as noites sem falhar, ela ora comigo, meu Pai, porque ela sabe que somente o Senhor é que pode sustentá-la, ajudá-la e dar condições para ela alcançar a vitória. Eu não sei qual é a vitória que essa pessoa precisa, mas eu oro para que ela receba essa vitória. Se for na família, se for no casamento, se for um familiar, então venha dar essa vitória, meu Pai. Se for na saúde, a cura de uma enfermidade, de uma enfermidade, de uma doença, então dê essa vitória e cura essa pessoa, meu Pai. Se for na vida financeira, dívidas, desemprego, qualquer problema, venha dar a vitória. Se for na vida sentimental, familiar, espiritual, espiritual, então venha dar a vitória e assim o teu nome será glorificado. Meu Deus, abençoa essa pessoa, abençoa essa pessoa, curando ela da ansiedade, da insônia, da depressão, do nervosismo, liberta do vício, liberta do medo, liberta da angústia, liberta do mal. Se essa pessoa tem sido vítima de alguma obra maligna, infernal. Então que essa obra maligna seja repreendida nessa noite. Sim, que nessa noite, essa obra maligna seja repreendida e que essa pessoa, meu Pai, receba a paz. Abençoa essa pessoa que vai dormir, que ela tem uma noite agradável, tranquila, que ela durma muito bem e acorde renovada amanhã. E essa pessoa que trabalha, que tem o seu compromisso, que trabalha à noite, então, meu Deus, esteja com ela, guardando ela e protegendo ela quando ela sair do trabalho. meu Deus, meu Deus, abençoa a todos que estão aqui, agora, orando comigo, em nome de Jesus. Meu Deus, aqui estão os pedidos de oração, que o teu povo está deixando aqui, nos comentários do canal. Então, visita cada pessoa que deixe o seu pedido e que ela possa ser abençoada, que ela possa ter a resposta do Senhor. Eu oro também por todos os sustentadores da obra de Deus, que tem nos ajudado nessa missão de levar o alívio para aqueles que estão sofrendo. Nós entregamos essa noite nas tuas mãos e eu te agradeço de todo o meu coração, na certeza de que o Senhor já está abençoando. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E você que crê, diga, eu creio. Respira fundo e diga, graças a Deus. Graças a Deus. Acabamos de orar e essa oração tem nos ajudado muito, tem sido uma bênção para a nossa vida. E falando em ajudar, se você é uma pessoa que sente o desejo de ajudar o próximo, de fazer alguma coisa pelas pessoas que estão sofrendo, você pode ser um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. O sustentador é aquele que compartilha diariamente as orações aqui do nosso canal, com os seus grupos, no WhatsApp, no Instagram, lá no Telegram, coloca lá no status do WhatsApp. Então ele compartilha também no Facebook. Então ele ouve a oração, aí ele compartilha. E com isso, tanta gente está sendo abençoada através da oração e através do sustentador que envia a oração. Então se você sente no coração, porque você tem que sentir, você tem que sentir o Espírito Santo chamar você. Então se você sente, sempre sentiu a chamada de Deus para fazer alguma coisa pelo próximo, então você pode, a partir de hoje, se tornar um sustentador ou uma sustentadora. Para isso é muito fácil. A primeira coisa, você escreve aqui nos comentários do canal o seu nome e também a frase que você deseja ser um sustentador ou uma sustentadora da obra de Deus. Essa é a primeira coisa que você faz. Eu vou pegar o seu nome que você vai escrever aqui nos comentários e eu vou colocar no livro que está aqui diante de mim. O livro dos sustentadores que eu oro todos os dias. Porque é claro, a árvore que dá fruto, Jesus disse que tem que ser limpa para sempre produzir mais fruto ainda. Então eu oro todos os dias pelos sustentadores. Então você escreve o seu nome e a frase que você quer ser um sustentador ou uma sustentadora. Eu vou colocar aqui. Pronto. E a segunda coisa é, a partir de hoje, você começa a compartilhar as orações. Mas compartilhar como? Você compartilha nos grupos que você participa. Grupo da família, grupo do prédio, grupo do trabalho, grupo da horta, grupo do campo, grupo do sindicato. Compartilha no grupo a oração. Pode compartilhar essa oração e Deus vai abençoar as pessoas. Porque lá no grupo, é claro que lá no grupo, pode ser um grupo com cinco pessoas ou um grupo com cem pessoas. É claro que lá tem gente que precisa de oração. E assim, você é um sustentador, uma sustentadora e Deus vai abençoar grandemente a sua vida. Então se quiser, faça isso a partir de agora. Escreve o seu nome aqui, coloca a frase que você quer ser um sustentador e as orações aqui que são diárias, sempre vai compartilhando elas. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de dar o seu like, tá bom? Clica na mãozinha aqui, no gostei, aqui embaixo. Fica com Deus. Amanhã vou estar de volta no mesmo horário, com mais uma oração da noite especial. Deus abençoe. amém. 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 Amém.